Fala meus amores, tudo bem com vocês? Olha, se você não é inscrito ainda no canal, não perca tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Já dá um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal. E vamos de receitinha fácil hoje. Repolho gratinado. Roda a vinheta! Meus amores, para essa receita vocês vão precisar de meio repolho, fatiadinho assim, cortadinho, meia cenoura ralada, meia cebola também cortadinha, meio tomate picadinho, meio pacotinho de azeitonas picadas, sem caroços, um pacotinho de queijo tipo parmesão ralado, eu estou utilizando o parmesão grosso, tá? Três ovos, meio copo de requeijão, cebolinha e salsinha a gosto, temperinhos, eu estou usando orégano, pimentinha do reino e sal, a gosto, certo? E queijo mussarela para gratinar. E quem mandou para a gente essa receitinha muito gostosa, saborosa, é a Regina Garcia. Grande beijo para você, Regina Garcia, é minha tia, tia oficial do maridão, minha tia também, né? Está com muito carinho aí com o nosso canal, sempre mandando receitinhas gostosas. E essa receita, ela não só mandou para mim, como ela fez e mandou um potinho aqui em casa. Eu experimentei e super aprovei, porque aqui no canal, meus queridos, eu só vou fazer receitas testadas e aprovadas, não é qualquer receita não, tá bom? Então, bora lá fazer essa receitinha gostosa? Então, nós vamos misturar todos os ingredientes. Pega um bol grande, tá? Para caber tudinho. Então, nós vamos começar a misturar a cenoura, a cebola, o tomatinho, a azeitona, lembrando que todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo, as quantidades também, vocês não precisam ficar anotando, tá certo? Queijo parmesão, vou colocar os temperinhos secos, e o sal, tudo a gosto, tá? Lembrando que os temperos secos são ótimos para dar sabor, tá? Quanto mais tempero você utilizar, menos sal você vai colocar. Os ovos, vamos misturar os ovos. Vamos colocar a cebolinha e a salsinha, bastante verdinho, e vamos colocar o requeijão. Só tem coisa boa aqui, gente, não tem como ficar ruim essa receita. Já deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutinhos, tá? Agora nós vamos incorporar todos esses ingredientes, mexer muito bem. Os ingredientes já estão todos misturados, agora nós vamos transportar para a travessa. Vamos colocar aqui, esse tamanho de travessa é um ótimo tamanho, cabe direitinho essa receita, essa redondinha. Agora nós vamos ajeitar. Esse repolho vai cozinhar, vai soltar água. Pronto, queridos. Nós transportamos aqui para essa travessa, ajeitamos, deixar bem uniforme, e agora nós vamos levar ao forno, ok? Forno de 40 a 50 minutos, mais ou menos, tudo vai depender da performance sair do seu forno, tá bom? Então vamos levar essa beleza para o nosso forno. Agora nós vamos aguardar todos esses ingredientes ficarem bem molinhos, para a gente colocar a mussarela para gratinar. Eu já volto. O repolho ficou então, gente, 40 minutinhos no forno, eu já tirei, tá ficando bem bonito, e agora a gente vai colocar o queijo para gratinar, tá? Então vamos acrescentar aqui o queijo. Eu comprei essa mussarela ralada, fica mais fácil para derreter, mais rápido, tá? Mas se você não tiver ralada, não tem problema não. Pode colocar o queijo inteiro mesmo, tá? Em fatias. Então vamos jogar toda essa mussarela aqui, dar uma ajeitadinha assim, com a mão mesmo, para ficar bem uniforme, tá? E aí a gente vai voltar ao forno, até esse queijinho derreter, tá? Como eu gosto mais douradinho, eu vou deixar ele um pouquinho mais tempo, tá bom? Para ficar aquele gratinado bem bonito, tá? Então vamos colocar, e aí é o tempo de forno a gosto. Só mais um pouquinho e eu já volto. Meus amores, vamos tirar essa beleza do forno? Vamos lá! Eu deixei um bom tempo gratinando, porque eu confesso para vocês, eu gosto do gratinado desse jeito, tá vendo? Bem moreninho, o queijo fica bem bonito, ainda está borbulhando nas laterais. E agora vamos provar? Tchau, 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 tchau! Gente, voltei, eu acabei colocando aqui na tábua de madeira, porque eu fiquei com medo de queimar a toalha, isso aqui está muito quente, mas vamos lá cortar o nosso pedaço? Vamos cortar essa belezura. Ai, gente, o gratinado ficou muito bonito. Gente, vamos provar essa beleza comigo? Então, vamos lá! Delicioso! Nossa! O repolho ficou bem molinho, bem cozidinho, quando cozinha ele solta bastante água, você pode ter certeza que esse repolho não vai ficar duro, pode fazer tranquilo aí na sua casa, é uma boa pedida para um final de semana, você fazer aí num domingo, para a sua família. Quando eu comi esse repolho, gente, eu comi com arroz e ovo, eu vou deixar até a fotinha aqui para vocês, inclusive, mandei a foto para a Rê, e ela falou, por que eu não comi com arroz e ovo? Nossa, que bonita sua foto! Então, está aí uma dica para você comer com arrozinho, com ovinho, esse gratinado de repolho fica perfeito, tá bom? Então, é isso, meus amores, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Cozinha da Dani BR, Se você tiver uma receitinha gostosa, pode mandar para o meu canal, vai ser um prazer eu apresentar a sua receita aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até a próxima!